Ora muito, bem-vindos, meus amigos, daqui falo ao Shinoka e aqui ao meu lado eu tenho o Bezelgas Tens uma galinha Fala com as pessoas e vira-te para mim, vira-te para cá Oi Estás de cu para as pessoas, espera aí que eu tenho machado na tua cabeça Pessoal, nós estivemos a farmar mais iron e mais pele Mais pele, não, sim, sim, pele Pela sim, volta para cá a bicha O Bezelgas, ai meu Deus do céu Olha, já que está, já doi, oi Apanha a seda Aqui a nossa plantação de seda já está toda crescida, de um dia para o outro Eu estou full, vou aqui mostrar Estou full, este cutil é muito bom, eu queria comprar isto Ele tem 142 de dano e tem a probabilidade de acerto Não, não, o acerto crítico é 60% mais Que caraças Deixa-me ver quanto é que eu consigo dar De acerto crítico É a arma mais forte do jogo no tier em que estamos Temos de dar upgrade depois agora nas bancadas E na Bate no casulo Está doido Deixa-me ver se eu consigo mandar um acerto crítico Pode-vos dizer Não, 105 é um acerto normal 105 220 Puto, não consigo apanhar estes botes Estes aqui Está vermelho Olha Não consegues partir? Não Há aqui uns que não consigo partir Não tem uns ovos aí Será que é os ovos? É 220 Pronto Parece que o meu acerto crítico é 120 Ah, e outra coisa muito boa Eu aqui se calhar não vou conseguir Porque estes slimes não são agressivos Mas ele, este cutilo Este machado Battle Axe Ele tem ataque Daria Ou seja, ele acerta em todos os inimigos que tiverem Deixa-me ver se Se eu aqui consigo juntar Ah, não estavam próximos o suficiente Eles precisam de estar próximos Esteja o mesmo Aqui vai dar Viram? Ok, 105 Não viste? Porque és burro 220 é o crítico Deixa-me ver se eu consigo mandar um crítico Para a besta Pronto A besta está a dar 61 de dano O meu ataque normal com o Battle Axe é 105 Agora queria ver o crítico Para comparar também Para isso tenho que mandar um crítico 61 61 61 61 Não estou a conseguir dar críticos com a besta Bem, mas não faz mal Ela não é superior Portanto, agora tenho o Battle Axe E há aqui umas estatísticas que eu também vos queria mostrar Sobre o equipamento Só o capacete dá mais sem vida A proteção de Bárbaro Tenho aqui uma coisa que é Mais 5% de chance de restaurar 50 E aí, mano Que brutal Agora tenho duas skills Que me dão Restauro de saúde Tenho O da minha armadura E tenho uma skill Que é esta aqui 5% de vida Portanto Agora sim Eu estou a ficar um verdadeiro Tanque As luvas também dão mais sem de vida E este dá resistência A capa é que eu não Não tenho nada Essa capa que tu tens O que é que faz? Escrever lá no coiso Não, a que tu tens O que é que faz? A minha que faz 4% de chance de Crítico E mais Dando de ser crítico Mais 10% Ok Podemos ir? Já agora vou aqui aproveitar Se consigo fazer O coiso O resto da minha armadura Já que eu penho em seda Isso leva com tempo Rápido Se tiver aí um tal Tal O que é que estás a fazer? É o É o Lá vai Se me assiste Estes triador? Sequeador Então o que é que me falta? Falta-me as luvas e as calças Sequeador Sense de ataques múltiplos Isso é fixe meu Tu mandas uma seta e podem ir mais do que uma seta Mais 120 de vida Resistência de dano Consigues fazer mais alguma coisa? Só consegui fazer as calças Então tens Falta-me coisa Falta-me coisa Falta-te as luvas Tens as calças Tens o chest plate Tens a O capacete Falta só as luvas Tá bom Ok Vamos então amigos Dropa-dropa que eu vou já nos teleportar Hoje vamos para um portal Estou com saudades de fazer um boss Olha está próximo Eu não sei Deixa eu ver aqui Isto já fizemos Vamos para um portal de nível 16 Queres ir para onde? Um portal de gelo Temos dois nível 16 Temos um portal de gelo nível 16 E um portal tóxico nível 16 Queres ir para onde? O tóxico Dá ferro e carvão Os de gelo Em princípio Dão pelo Qual é que é? Isto aqui Quando estão desembrulhados? Agostas a ver? Ya Vamos ao de gelo Vamos ao Nevascas silenciosas? Ya Ok Bora lá Espero que tenham curtido a sério E Grande abraço Aqui também apanhas a seda E a pele? Sim a pele a gente sabe Olha A tua gente nasce dentro de uma casa puto What the hell? Minha não entrei Minha viagem está longa Não vens de espreço Acho que foi o meu Enganou-se no caminho Futebol? Ai Apanhei outra destas Oi E pá Não sai do túnel Então puto Calculadora Essa tua calculadora Hoje não está nada boa Não sei se é a minha calculadora Então Então Internet Puto Estou num buraco negro A tanto que a má chega Já tenho Ah Cheguei Tenho uma Cua a cara toda branca já Nossa Olha lá Ui Chupa Ui Ai Tens dar um salto Olha Tá aqui um olho E tem mais para subir por aqui E tem mais para subir por aqui O que? Isto é verdade é estranho Um Recenito de uma explosiva Ui Oia Ah pois Ih é brutal Agora recupero bem a energia Os bem que podem bater Olha, apanham lá as tuas cedazinhas. Deixa eu ver aqui, temos dois portais para abrir. Bora. Vem com a dada de cima de ti. Já, já. Oh, que tal maluco? Aqui. Há stress aí? Há treta? Olha lá, eu vou bater em dois. Nossa senhora, estou aí quase a morrer. Também estou a acertar o último. É porque eu fiquei no meio das cenas que eles mandam. Ok. Olha ali uma luz. Onde? Ali atrás. Venha só cedo. Anda aqui a entrar neste coisito. A gente veio de qual? Olha, um portal já estou a ver. Este não viamos então. Vamos ir? Não, está aqui um esqueleto ainda. Não, está aqui um esqueleto ainda. O que está bicho? Estou a botar dano. Não, aqui ainda não tivemos. Agora vá sniper esses gajos. Anda. Deixa chamar mais. Venham. Bora capeta. Isso! Está indo para aqui. Chama tudo. Olha o mago. Drope uma espada lá em baixo. Ah não, é um mago Chupa Nice E aí? Não é preciso apanhar as milhões, tu só precisas mais uma peça de roupa Apanhas de pele do mago? Não Chupa, apanhas-te Podia não ter Que boas aqui meu? Vá vá, ataca-lhe Vá cá defende Olha os dois portais, ou não? E aí é, põe aqui os dois Vai matando que eu põe aqui Queira-se o gajo é lento, mas quando manda, manda com força Tô porra Tá aqui esta portinha Olha, isto é canino. Uma loura era assim, Chino. Nós temos uma. Noutra casa. Receita de bomba explosiva. Deixa eu aprender isto. Ah, já tenho. Dá-me. Hã? Dá-me. Então tu apanhas-te a pecado? Era mesmo? Foi o que tu disseste. Receita de bomba explosiva, puto. Foram as tuas palavras. Que hora, mano? Para além de seres uma bosta, és burra. Olha tu, tia. Ah, está ali o mago. Agora vai-se proteger, todo maricôncio. Ai, um cubinho de gelo. Estavas a bater com o que? Fico machado. Então, supostamente, ainda deve haver mais um mago. O que é isto? Olha tu cá, machina. É a tua? Tem tesouros. Apanha tudo. Estás a pensar em fazer uma criação de coelhos, ou o que? Coelhos chineses. Da África. Oi? Ok, já bateu aqui as coisas todas. Já não há mais nada a fazer. Já abrimos os dois portais. Não? Não? O que é que queres fazer mais? Temos a pele. Quero subir isto. Vamos para o tóxico. Mais alto. Anda aqui, meu Deus. Puto, espera lá. Agora que eu estou a ver. Há um portal no nível doce que nós ainda não desbloqueamos. Agora que eu reparei. Puto, acompanhem rosas congeladas. Então, agora descongelas. Metes, chegas a casa, metes no microondas e descongelas. O que é isso? É só voz. Qual voz? Nossa senhora, madrão. Bugou. Qual voz, puto? Tu estúpido. Não sabe nada em mim, tá meu? Estava a tentar. Dá a voz. Essa vozinha de bosta. Puto, então há um portal ainda aqui para desbloquear e tu nunca reparaste nisso. Se não sou eu reparar nas coisas. Tu não vês nada, caraças. Eu nunca olho para o mapa, és tu que vês isso tudo. Está bem, mas podias ser interessado e ver as coisas. Ah, deixa eu ver o que o China está a fazer. Ai, muito engraçado. Olha, o tutelo hoje está difícil. Puta, tu reiniciaste o computador? Claro que sim. Claro que não. Não sabes mesmo o que te passar. Sim, reiniciaste. Fui trabalhar, deixei o delegado. Depois... Ah, já cá estás. Falta-nos um portal aqui. Ok? E muito provavelmente é dentro desta macumba. Vamos cá ver. Pois é, a gente nunca veio cá. Lembras-te que a gente... Um episódio que tu tiveste e não sei para onde. Aqui em baixo, burra. Calma, bosta. Não é calma. Não é calma, caralces. Eu parto da boca toda, meu. Partes. Porra. Kamikaze. Bora. Não. Mas para que é que tu vais sempre ao sentido contrário para onde eu estou a ir? Eu até hoje ainda não entendi porque é que tu fazes essa bosta. Tu tens de seguir-me. Eu sou o teu mestre. Ah. Ah... Bosta. Olha, tá bugado! Existe pessoal desta dungeon está tudo doido. Dá para te encontrar as paredes. PEDRA DE RUINAS Normal Então sai daí E para baixo Quem? Tem que cuidar com isso Começas a furar para baixo Depois o gajo vai no buraco sem fundo Ok Andando aqui Andando aqui O olho, o olho está bugado E aí 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 Saúde caraças Acaboi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fostes E aí Nesta catacumba Tem que ser escondido Mas geralmente não é escondido E aí Fora lá essa porra Não puta de baixo Essa não Essa não tem nada Claro De baixo a gente veio agora De baixo a gente veio agora Já não veio daí de baixo maluco Estás doido Isso não tem nada Eita Agora vou tirar a dúvida E aí 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 Ves? Mas era de onde eu vim, ali. Sim, mas... Tem de haver um caminho normal. Tá bem, mas foi pelo caminho que eu fui. Fizeste um buraco e tiveste sorte que por acaso foi dar ao mesmo sítio. Olha a humildade, Zelgas. Tem de ser humilde. Mata-lá esse bicho, mano. Qual? Esse? Deixa-me pôr os meus blocos, pá. Não, não meto. Vou só dropá-los lá. Pronto. Deixa-me ver. Ai, leva-nos para um bioma nível 19. Cacete. Pronto. Então ainda temos mais um 16, nível tóxico. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora.